Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Diazinho maravilhoso aqui em Torres Vedras, Lisboa, Portugal. E com um dia maravilhoso como esse aqui. Dá uma olhada nesse céu. Meu Deus do céu! Até acidente de trânsito já tivemos aqui em frente de casa. Vocês sabem que aqui é muito normal isso acontecer. Passando aqui, invadindo o começo do vídeo, pra avisar vocês que está aberta a fronteira. Continua aberta a fronteira para o turismo. O despacho foi inovado, tá? Vai ficar até o dia 30 de setembro. Fronteiras abertas aqui em Portugal pra turismo. Então, continua tudo na mesma. Depois, no dia 30, teremos outro despacho pra analisar os números e ver se vai ficar aberto ou não. Então, a notícia que vocês estavam esperando foi dada, tá? Novo despacho e inovação da reabertura das fronteiras. Os fronteiras continuam abertas até dia 30 de setembro. Então, continua tudo normal. Quem quiser contar passagem, comprar passagem, lembra primeiro o link na descrição. Mas, vamos continuar aí com o vídeo, que o vídeo hoje é muito interessante. É sobre imigração. Então, se você está vindo pra Portugal, não quer errar, não quer ser barrado, assista esse vídeo. Por favor, tá? Por favor. Segue o vídeo. Fala, galerinha. Como é que vocês estão? Thiago aqui. Oi, gente. Tudo bom? A gente está voltando aqui das Caldas. Fizemos um videozinho legal ali de compras pra vocês. A gente sabe que vocês adoram vídeo de compras. Mas, a gente queria aproveitar esse retorno aqui que a gente fica mais ou menos uns 20 minutos no trânsito pra poder bater um papo com vocês sobre uma matéria que saiu na semana passada que, na verdade, repercutiu muito no nosso grupo do Telegram. Caso você queira participar do nosso grupo do Telegram, já tem mais de 700 pessoas lá que trocam bastante experiências. Primeiro link aqui na descrição, é só clicar que você vai ter a possibilidade de entrar no nosso grupo do Telegram. Mas, a gente vai conversar sobre uma matéria que saiu na semana passada sobre os brasileiros, os 24 brasileiros que foram deportados depois da abertura da fronteira, nos nove dias em que a fronteira ficou aberta, fronteira pra turismo. Então, se liga aqui depois, dá a vinheta. A gente volta pra poder conversar um pouco com vocês sobre o que levou esses 24 brasileiros a serem deportados e o que significa esse número diante de todos os brasileiros que conseguiram entrar. Então, se você quiser ouvir sobre imigração em Portugal, depois da vinheta a gente tá de volta. Bora! É o casal Buscaver! Bom, galerinha, antes de mais nada, você já sabe, chega chegando, deixando seu like, comentando aqui embaixo, que é super importante, ajuda muito o nosso canal. Se puder, como é óbvio, compartilha aí nos grupos que você participa, com quem você conhece, que gosta desse assunto. Não só gosta do assunto, mas também gosta do casal Buscaver, né, meu amor? A gente acompanha várias pessoas que falam, Carol, eu não gosto do conteúdo de vocês, mas por vocês a gente compartilha. Bom, mas vamos lá. A ideia do Thiago, da gente fazer esse vídeo, porque, como ele falou, a gente tem um grupo do Telegram com quase 700 pessoas e, querendo ou não, a gente vem aí de um momento em que as fronteiras abriram, todo mundo sabe disso, pro turismo, né, aqui em Portugal. E com essa abertura, apesar da gente ter ficado aí um ano, né, Thiago, um ano e meio, quase dois, paralisado, literalmente, com a questão das entradas em Portugal. E a gente sempre lembra que, tipo, tinham pessoas que compraram passagens aéreas com a gente, inclusive, que estavam com as malas prontas, praticamente, na porta do aeroporto pra poder viajar e tiveram que dar marcha reta, tiveram que pausar os projetos, pausar os sonhos até agora. Então, tinha gente que estava realmente preparada e tinha pedido demissão do trabalho, já tinham vendido as coisas. Então, assim, ficaram em mal os lençóis e é justamente nessas pessoas que a gente está pensando quando a gente recebeu essa notícia lá no nosso grupo e a gente viu que o pessoal ficou muito preocupado com 24 brasileiros que foram deportados. Que teve a entrada, né, não permitida em Portugal por algum motivo. E, na verdade, nem uma deportação, né, a gente fala que é deportado pra vocês entenderem, né, mas, assim, na definição de deportação é a pessoa que é pega em solo português, ali fora do aeroporto. Aquele ambiente do aeroporto, ali, apesar de ser solo português, se você não puder entrar, a migração não deixar você entrar, não é necessariamente uma deportação, é rejeição de entrada, né. Exato. Mas a gente fala de deportação que todo mundo entende. E aí, no caso, se vocês lerem a matéria, vocês vão perceber que essas pessoas que foram aí, que tiveram a sua entrada negada, quando elas recebem a decisão do agente do SEF, elas recebem um carimbo que, obviamente, a gente não sabe explicar pra vocês, mas tem vários advogados aqui na plataforma que conseguem explicar pra vocês de forma mais exata, né, amor? Exato. Mas, assim, na grande maioria, a entrada não é permitida por falta de comprovação do motivo de entrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que você quer entrar, mas os documentos, a sua forma de entrada, não condiz com aquilo que você quer vir fazer em Portugal. Por exemplo, um exemplo que a gente tem, que já aconteceu, né, Thiaguinho, de pessoas virem pra cá com documentos a mais. O que significa documentos a mais? Mas, cara, tá vindo pra turistar, por que que vai trazer o certificado da conclusão de curso, por exemplo, né, Thiago? Exato. Então, assim... Carteira de identidade, carteira de trabalho. Gente, o documento de vocês, quando vocês saírem do Brasil, o documento principal de vocês é o passaporte. E único. Fora isso, carteira de trabalho, o pessoal aqui não sabe nem o que é uma carteira de trabalho do Brasil, pra falar a verdade. Então, pra vir turistar, realmente, é só o passaporte. E não só isso, né, as informações não são compatíveis com, literalmente, com aquilo que a pessoa quer vir fazer em Portugal. Aí surge aquela pergunta, né, essa questão do documento. Eu vou interromper a Carol, volta e meia aqui, tá? Sim, é que ele tá concentrado na condição, mas na vontade. Sim, a gente sempre fala que, pra você que vem turistar, existe um roteirozinho, existe um checklist de documentos que você precisa pra você poder entrar em Portugal. E essas pessoas, esses 24 brasileiros que foram rejeitados à entrada, eles não cumpriram esse checklist, eles não tinham todos esses documentos. Basicamente, aí, vamos relembrar pro pessoal, Carol, quais são os documentos exigidos na imigração pra você entrar em Portugal. Primeiro. Passaporte válido, passagem de ida e volta, seguro viagem, que é obrigatório. Carol, e se eu trouxer o PB4, serve? Não, não serve, gente. PB4 é uma coisa, seguro viagem é outra, é completamente diferente. Os dois te dão acesso à saúde, mas pra quem vem a Portugal a turismo, necessita obrigatoriamente do seguro viagem, tá? Por mais que tenha agentes de viagem, pessoas que trabalham com a questão das viagens, que indicam trazer o PB4. Só que a questão é que, uma pergunta que eu vou fazer pra vocês, se você vier com o PB4 no lugar do seguro viagem, se a sua mala for extraviada, você vai entregar o PB4 lá pra poder ressarcir o prejuízo que você teve com o extravio da mala? O PB4 não serve pra isso, tá? Isso é só um exemplo. Deus quer te livrar, se você morrer, o translado do seu corpo pro Brasil, o PB4 vai resolver? Não vai porque o PB4 não é pra isso. É o seguro viagem que tem a obrigação, na verdade, de te cobrir em relação a essas questões e muitas outras, tá? Isso eu só citei alguns pontos aqui. Exatamente. Também pra entrada em Portugal, tá sendo exigida a questão do Travel Saf, que você preenche pra você ter a sua entrada permitida aqui em Portugal ou qualquer outro país também tem essas exigências de uma documentação, na verdade, a gente chama de um formulário que você tem que preencher. Esse formulário é principalmente, se só complementando, é pro SEF ter controle, caso você tenha contato com alguma pessoa que esteja contaminada, aquela coisa, que eles possam fazer esse rastreamento. Então, o formulário nada mais é pra eles poderem ter informações a seu respeito, onde te encontrar, pra onde você pretende ir e tal, seus documentos, pra eles fazerem esse rastreio, caso necessite, e depois fazer uma busca aí em relação aos contaminados e as pessoas que tiveram contato. Também você vai precisar, obviamente, da questão da hospedagem, caso você não venha com carta convite, precisa estar a hospedagem paga e para todos os dias da sua viagem. No caso aí, hospedagem no hotel, no Airbnb, num quarto, num apartamento ou carta convite. A carta convite, ela substitui a hospedagem, tá? Porque a pessoa que tá te convidando, ela se responsabiliza pela sua hospedagem, tá? E também a carta convite te ameniza... Te ameniza no próximo passo. Te ameniza no próximo passo, exato. Que seria comprovação financeira que você precisa ter na imigração. Você pode ter um cartão internacional, você pode ter saldo em conta, e você pode ter o dinheiro em espécie pra apresentar a imigração. Então, no caso dessa comprovação, você não vai precisar, caso você tenha aí a carta convite, tá certo? Esse vídeo aqui é a intenção... São os principais documentos. Esse vídeo aqui, a intenção é te passar... É um vídeo essencial pra você saber o que é preciso. A gente tem outros vídeos explicando aqui. Sim. Mas só pra fechar, como a gente explicou os outros itens, eu vou dar um exemplo aqui do valor em dinheiro que você precisa trazer, tá? Vamos supor, exemplo de um turista, uma pessoa sozinha que vem turistar em Portugal durante 10 dias. Qual é o valor mínimo, né? 75 por entrada, que a gente costuma falar que é como se fosse o ticket, o ingresso pra você entrar em Portugal. Lembrando que esse dinheiro não é pra pagar na imigração, você só precisa provar que você tem ele, tá? Eles não retém lá. A indicação que a gente dá é que você tenha, no mínimo, esse valor em mãos, em dinheiro vivo, tá? Em euro, tá? Real não serve aqui em Portugal, não. Tem que trazer em euro. Ah, e outra coisa que eu vi que também teve alguma pessoa dessas que foram barradas, que tava entrando com real aqui em Portugal. Ou seja, você não compra nada em real aqui, gente. Aqui funciona o euro. Tem várias casas de câmbio, mas assim, é imigração estranha, sabe? Até no aeroporto, até no aeroporto. Mas é estranho você vir pra um país que você não sabe nem qual a moeda vigente. Entendeu? Então, assim, uma pessoa só que vem pra passar 10 dias, 75 euros por entrada, tá? Que é aquele tiquezinho que a gente falou, o ingresso, né? E 40 euros por dia. Então, vamos supor, 10 dias, 40 euros por dia, 40 vezes 10, 400. 400 mais aquele 75 que a gente falou, que é por entrada, que é por pessoa. Então, é 475 euros, você tem que ter no mínimo em mãos, tá? Pode ser em cartão, mas a gente indica que esteja em mãos, porque pra qualquer emergência. Então, 475 euros por pessoa pra passar 10 dias em Portugal, o mínimo que você precisa ter. Portugal, tá? Só deixando claro que é Portugal. Espanha tem outro valor vigente. França tem outros valores. A gente tá aqui citando Portugal. Voltando à questão que a gente... Que é o tema principal do vídeo, sobre a questão imigratória. A gente também recebeu relatos de pessoas que tiveram aí a entrada não permitida. Por falarem ou não falarem coisas essenciais que a imigração, né? Porventura, pergunte ou perguntou, no caso dessas pessoas. Um exemplo muito prático que eu gosto e que a gente tem agora aqui no canal pra apresentar pra vocês. É o último vídeo da imigração, né, Tiago? Que a gente foi receber o pessoal no aeroporto. E lá tem o relato da nossa cliente. Tá no cardzinho aqui, tá? Exato. E ela fala o que a imigração perguntou. E a imigração perguntou, dentre outras perguntas, qual era a praia ou as praias que eles vieram visitar aqui em Portugal. Eles não queriam saber, literalmente. Eles queriam que ela explicasse e dissesse pra que provasse que ela realmente tinha estudado sobre. A importância do roteiro. Exatamente. Do roteiro da sua viagem, tá? Minha gente, o tanto de pessoa que tem, que se embanana nessa hora, que dá branco, literalmente. Que foge todos os nomes possíveis da cabeça. E isso pra imigração é muito prejudicial. Por quê? Os agentes da imigração, tem vídeo até aqui no canal contando um pouquinho de como eles estudam sobre. Esse vídeo vocês não podem perder. Tá no card aqui. É um vídeo onde eu reajo ao atendimento na imigração do SEF. Se você tem curiosidade de saber como é o atendimento na imigração aqui em Lisboa, assiste esse vídeo. Porque lá eu mostro os atendimentos ali, filmados, tá? O SEF perguntando pra um brasileiro, por exemplo, que ia ficar em Cascais, quais as praias que ele ia visitar. O que ele ia fazer em tal lugar. Ele até se embola e provavelmente ele deve ter voltado porque ele errou algumas respostas. A questão dos agentes que eu queria dizer é que, assim, o agente da imigração, o agente do SEF, ele está completamente preparado pra colher informações. E, obviamente, ele trabalha com isso toda uma vida. Então, ele sabe distinguir quem tá mentindo, quem tá muito nervoso porque tá nervoso ou porque tá mentindo. Então, assim, tem esses pontos. E um ponto que eu esqueci de falar na questão do checklist lá que o Tiago falou, o principal ponto é o roteiro viagem. Um exemplo também, outro exemplo prático, é na nossa viagem pra Espanha, que nós fomos recentemente, que vocês acompanharam aqui no canal com a gente. Gente, eu fui de carro. Pergunta, Tiago. A gente tinha roteiro impresso, porque eu sou a louca dessas coisinhas. A gente tinha roteiro impresso. Então, assim, se por um acaso a gente fosse parado, cara, eu sabia onde eu ia, eu sabia o que eu ia visitar. Até porque a gente criou o conteúdo pra vocês. Então, assim, isso é super importante. Ou seja, eu fui pra um país aqui do lado e, mesmo assim, eu tinha um roteiro de viagem pra eu saber pra onde eu ia, o que pagaram. Então, assim, imagina de uma viagem internacional. Como que vocês não têm um roteiro? Como que você não tem na ponta da língua o que você vai fazer? Você vai pra um lugar e não sabe o que você vai fazer lá, que lugar que você vai visitar. A gente, inclusive, as pessoas que, não sei se vocês sabem, mas esse bannerzinho que tá passando aqui embaixo agora é da nossa agência de viagens. Eu e a Carol, nós trabalhamos também paralelamente aos nossos trabalhos normais. Como agentes de viagens, se você precisar de um suporte pra poder vir pra Portugal, através das passagens aéreas, seguro viagem e também o transfer. A gente faz transfer nesse carro super confortável aqui que vocês estão vendo. Vocês podem entrar em contato com a gente no primeiro link da descrição aqui. E eu queria só citar que uma das coisas que a gente passa no checklist pros nossos clientes que vêm com a gente é... Os clientes até perguntam, pô, mas vocês fazem o roteiro pra gente? Eu falei, não. Nós não podemos fazer o roteiro pra gente. A gente ensina a fazer porque você precisa fazer. É igual na escola, sabe? Você participava daquele trabalho, aí você não fazia nada no trabalho, chegava no dia da apresentação, você não sabia nada. Não sabia explicar. Mas se você tivesse participado, você saberia falar pelo menos alguma coisa. A ideia do roteiro viagem é essa. É você fazer pra que você saiba os locais, entendeu? Você precisa conhecer porque o agente da imigração não vai fazer entrevista comigo com o Carol, não. A gente já tá aqui. O agente de imigração vai perguntar a você. E como no vídeo dos nossos clientes que vieram, que a gente foi buscar no aeroporto, mesmo a nossa cliente sabendo as respostas, deu branco na hora. Isso é natural. Isso é natural ficar nervoso. É natural. Só que assim, mesmo diante do nervosismo, alguma coisa vai sair. Alguma coisa vai sair. E você vai deixar transparecer ali que você sabe. Uma coisa que eu e o Thiago a gente orienta... Estamos aqui até entregando o nosso peixe de forma gratuita pra vocês. Olha só, hein? Uma coisa que a gente orienta, inclusive, pros nossos clientes é que assim, além de ter o roteiro na cabeça, guardadinho aqui, a gente orienta a ter ou baixado no celular de forma offline pra que você tenha acesso, caso você não tenha internet, ou até mesmo impressa, né? Porque ajuda pra caramba depois, na hora da imigração, se caso te der um branco, você tem ali. É natural você ter acesso aqui. Falando, olha só, eu não sei de cor, mas eu tenho aqui o meu roteiro impressa. Enfim, esse não é o assunto do vídeo. O que a gente queria falar pra vocês é que assim, gente, froteiro abriu. Muita gente que tinha planejamento tá chegando em Portugal. Os aeroportos estão abarrotados. A gente teve um cliente recente que ele ficou três horas na fila da imigração. Três horas. Ele entrou, acho que chegou meio-dia, saiu, era quase duas e meia da tarde. Exato, exato. A mensagem chegou mesmo nesse horário, sim. Então, assim, é natural que essas coisas estejam sobrecarregando tudo, num contexto geral. Mas levem a imigração muito a sério. Se você vem em turismo, não sei o que você vem fazer em Portugal, não me interessa também. Mas entenda, é uma viagem internacional. É uma viagem super importante como qualquer outra, tá? Envolve dinheiro, envolve planejamento, envolve muita coisa. Então, o ideal é que vocês tenham a cabeça muito tranquila do que vocês estão fazendo. Planejamento muito exato do que vocês vão fazer. E muito mais além, né, Tiago? Exato. Tranquilidade. E pro vídeo não ficar muito longo, vamos só passar a conta e fechar a régua. Exato. Passagem de itens necessários pra imigração em Portugal. Gente, não tem ou isso ou aquilo. É isso que a gente tá falando. É isso que você precisa. Passagem de de volta. Vamos comigo, Carol. Passagem de de volta. Seguro viagem. Seguro viagem. Dinheiro, tá? Aquele valor que eu já falei. Volto o vídeo se você não entendeu. Comprovativo do hotel. Comprovativo de hotel ou carta convite, tá? O que mais? O travel, que agora precisa. Exato, exato. Pode ser que daqui um tempo, quando a pandemia melhorar, pode ser que caia, mas por enquanto ainda tá sendo exigido, tá? Comprovativo do teste PCR ou o antígeno negativado, como é óbvio. Exato, se você tiver sido vacinado já, com a carteirinha de vacinação, né? Pergunta que muitas pessoas fazem. Criança abaixo dos 12 anos precisa? Não, até então não está sendo imposta a obrigatoriedade nem de vacinação pra todas as pessoas e nem de exame negativado pra criança abaixo dos 12 anos, tá bom? É óbvio que lá no TravelServe, quando forem preencher da criança, vão perguntar se a criança teve contato com quem estava contaminado, alguma coisa desse gênero. E aí, dependendo da resposta, pode ser que não é o aeroporto, eles exijam, né, que a criança esteja ali com o PCR ou com o antígeno, por causa da resposta do formulário ali, né, Tiaguinha? Aí você vai me perguntar, você deve estar perguntando como tem alguns haters que fazem. Ah, mas vocês não falaram que ia falar dos 24 brasileiros que foram barrados? Nós falamos. Tudo isso que a gente falou que é necessário pra imigração, um desses motivos foi o que fez com que esses brasileiros fossem barrados. E eles devem ter falhado muito grande em um desses itens, ou em vários desses itens. Entendam, a imigração, ela é necessária, como é óbvio, ela é exigente, mas ela não faz nada contra a lei. Ela não vai pegar você que tá vindo com tudo exatinho, que tava super tranquilo, e vai mandar embora, não vai. Porque você tem que ter feito esses 24 fizeram alguma coisa que, ou demonstraram que tava entrando de forma pra ficar irregular, de alguma forma, ou comprovaram alguma coisa ali de forma errónea, de forma errada, ou se embaralharam em alguma informação que passaram, enfim. Então, tipo, esse vídeo é contando um pouco da história dessas pessoas, e já te instruindo que, cara, isso pode acontecer, mas você tem que ter ciência dessas coisas, e tá preparado pro sim, pro não, pra tudo que possa vir a acontecer, né, Tiagueira? E uma última coisa pra gente fechar pro vídeo não ficar muito grande, gente, em nove dias que a fronteira abriu, 24 pessoas não é nada, o número de 24 pessoas não é nada comparado à quantidade de brasileiros que conseguiram entrar. Então, assim, não é motivo pra desespero, eu não consigo te dar uma expectativa de quantos brasileiros entraram, mas, como a Carol falou, os nossos clientes que chegaram, falaram, a gente ficou duas, três horas na fila. Imagina a quantidade de pessoas que não conseguiu entrar e só 24 foram barrados. Tipo, a gente, de certa forma, era pra ficar muito feliz por esse número, porque se só 24 foram barrados, comparado à quantidade de pessoas que com certeza conseguiu entrar, eu calculo pra lá de 5 mil pessoas, 5 mil brasileiros conseguiram entrar. O nome disso é a formação, você viu? Exato, é natural que vocês fiquem nervosos, porque a gente viveu esse momento, a gente sabe como é que é, mas é natural que vocês olhem com a razão. Te trazer também tranquilidade, que não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo imagina. Eu sempre falo com os nossos clientes, mando o áudio e falo, olha, vocês vão ver que a imigração é o melhor dos seus problemas. E depois que todo mundo passa, todo mundo me viu o áudio. Carol, realmente, a imigração foi sensacional, deu tudo certo, graças a Deus. Outra coisa, só pra finalizar o vídeo com uma notícia muito importante, se o Thiaguinho tivesse, eu vou procurar a matéria, eu vou te enviar. Eu li uma matéria da TAP, que tava falando que a TAP, depois que liberaram o voo do Brasil pra Portugal, ela tá se reerguendo graças aos turistas brasileiros que estão fazendo voos, e, enfim, fazendo essa roda aí girar literalmente. Então, a TAP soltou um pronunciamento, né, falando que graças a essa volta dos voos, tá sendo possível reagir de forma positiva a toda essa pandemia. A gente que tá aqui em Portugal tá acompanhando que as notícias em torno da TAP estavam muito em alta nos últimos tempos, principalmente porque a TAP, ela teve uma questão de briga ali, porque as pessoas estavam meio... Assim, o governo teria que entrar com grana pra poder sustentar a TAP pra TAP não falir. Tava muito mal. Então, tava essa polêmica, tá saindo nos jornais até hoje, se calhar, a questão do governo ter que ajudar a TAP pra TAP não quebrar. A TAP é uma das grandes, acho que é a maior companhia aérea daqui de Portugal, que faz esse translado pra toda a Europa e tal. Então, tem essa questão de que a TAP precisava de ajuda e acabou que nós brasileiros ajudamos a TAP e aí é a sobreviver um pouco, né, pelo menos isso. Literalmente, literalmente. Então, é isso. Eu acho que ficou muito claro esse vídeo. A gente espera ter te trazido algum conforto de forma necessária, porque a gente sabe literalmente o tanto que a imigração mexe com os nossos neurônios, com tudo que a gente... Enfim, né, Tia Guilherme? Então, a nossa intenção com esse vídeo não é te trazer temor, não é te trazer medo, não é te trazer insegurança com nada, é te trazer, pelo contrário, segurança de que se você fizer tudo de forma regradinha, exata, saber seus pardos, cara, não tem porquê dar errado, né, meu amor? Exato. Até porque... Tá bom? A gente, como a Carol falou, a nossa intenção é mesmo te tranquilizar e é uma coisa que eu sempre falo. Gente, a imigração é um bicho de sete cabeças até você passar por ela, porque depois que você passar pela imigração e chegar aqui em Portugal, você vai ver que a brincadeira começa depois que você tá aqui. A imigração não é nada. A imigração é uma barreira que você ultrapassa ali na sua entrada. Sim, em outro ano. Mas depois que você chega aqui, que tem que correr atrás de trabalho, que tem que correr atrás de casa, que tem que vencer todos os dias, a brincadeira é nessa hora, tá? Imigração é fichinha perto do que vocês vão enfrentar aqui depois. É vida real, sabe? Já. Então é isso. Eu conto muito, muito, muito com o seu like nesse vídeo, com o seu compartilhamento e principalmente com o seu comentário, tá bom? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba Casal Busca Pé em todas elas, tá bom? Tem link aqui na descrição também pro grupo do Telegram, pro Instagram provavelmente tem, tá bom? Então, é isso. A gente fica por aqui. Fica por aqui. Eu queria agradecer os mais de 13 mil inscritos. Aê! Não sei se sai logo ali, hein? O que é vocês? Nação benfiquista, ó. Nação esportinguista, portista. Obrigado que eu sei que tem muitos portugueses que saem em vídeo aqui. Queria agradecer a vocês todos e mais de 13 mil inscritos já nesse canal. E nosso Instagram lá tá quase batendo 10k. Vamos ligar nós lá. Segue lá, arroba Casal Busca Pé no Instagram também, pra gente alcançar o Arrasta Pra Cima enquanto ele existe. Não existe mais. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Valeu, galera. Tchau! Tchau!